Na cidade de Nanuque, um rapaz de 24 anos, ele foi morto a tiros no meio da rua. Isso foi no bairro Miguel Viana. A polícia realiza buscas para encontrar o suspeito dessa ação criminosa registrada na noite desta quarta-feira. Fantoni Pesce está chegando com a informação mais um crime em Nanuque. Bom dia pra você, Fantoni. Informação. Bom dia, Nicomézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Jason Roque Pereira, de 24 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo, possivelmente pistola calibre 40 ou também uma pistola 9mm. O crime aconteceu na noite de ontem, quando a vítima foi atacada por um cidadão que chegou em uma motocicleta, simplesmente parou a moto, sacou a arma e efetuou disparos. A moto, inclusive, do suspeito ficou caída na pista, enquanto ele efetuava os disparos, a arma deu problema, ele tentou manusear a arma, ela deu problema de novo, ele efetuou mais disparos. Foram as três tentativas de efetuar disparos contra a vítima e, em seguida, após ele ter certeza que o crime estava consumado, ele saiu do local, na mesma motocicleta em que chegou a motocicleta de cor escura e a polícia começou a fazer os levantamentos. Infelizmente, Nicomézio, a polícia tem extrema dificuldade de conseguir imagens de câmeras de segurança nos locais por onde acontecem essas situações. Não se sabe se realmente essas câmeras não funcionam ou se as pessoas têm algum tipo de restrição a passar essas imagens para que a polícia possa identificar os suspeitos envolvidos em crime. Mas, a polícia também não se deu impedida com isso, não. Conseguiu fazer o levantamento, identificou o suspeito e a história é que o crime pode ser passional. Essa é uma das possibilidades, por conta de um suposto envolvimento da vítima, o Jason, com a mulher do suspeito. Isso está sendo investigado, não se pode dizer que seja a única motivação. A primeira, evidentemente, suspeita é de um crime passional, mas a polícia não descarta outras possibilidades e o suspeito está desaparecido. A polícia continua nos levantamentos, então, Nicomézio, vamos colocar o curiol para cantar. Diz que denúncia 181, 97, 190. O importante são as informações, igual surgiram ontem. A polícia conseguiu as informações junto a algumas pessoas sobre a possível motivação, o suspeito, já avançou bem. E, possivelmente, a polícia deve, talvez ainda essa semana, manter aquela média, Nicomézio. É o quarto homicídio registrado em Nanuque esse ano? Sim. Agora, você se lembra, alguém se lembra, quantos desses quatro crimes, quantos os suspeitos já foram para a cadeia, já estão presos? Eu informo a você. Aqui a gente conta tudo bem. A gente contabiliza isso também, não é só os crimes, não. Três suspeitos pelos quatro homicídios já estão recolhidos à cadeia. Só falta agora esse último, que, por certeza, vai ser levado, quem sabe ainda essa semana, para a cadeia. E, infelizmente, não há como evitar o crime, mas, se acontecer, os suspeitos vão para a cadeia, Nicomézio. É isso, Fé Antônio. Quem tiver informação, no 181, diz que denúncia, 190, o número da polícia, 197 é o número da polícia civil, né? É isso, Fé Antônio.